Entre os presos estão 11 policiais militares, um escrivão e um investigador da Polícia Civil. Todos se apresentaram espontaneamente aos comandos onde estão lotados. No mandado de prisão, o juiz afirmou que há indícios de manipulação de provas para forjar um confronto entre a polícia e os trabalhadores rurais mortos na Fazenda Santa Lúcia. O magistrado diz que a prisão temporária é necessária para garantir a integridade física dos sobreviventes e que o inquérito seja concluído sem influência dos policiais. Os mandados foram expedidos na sexta-feira. O secretário de Segurança Pública evitou comentar a decisão judicial, mas garantiu que todos os policiais já estão custodiados em quartéis militares. Exatamente por não sabermos o que o Ministério Público alegou, eu não posso dizer que razões levaram isso daí. Todavia, eu não posso também dizer que fui absolutamente surpreendido. Não, certamente não. Há razões para que o Ministério Público tenha pedido essas prisões. Nós preferimos aguardar os laudos que estão em vias de serem terminados para tentar individualizar as condutas. As prisões acontecem logo após a Polícia Federal concluir a reconstituição da chacina em Pau d'Arco. No dia 24 de maio, dez trabalhadores rurais foram mortos no cumprimento de mandados de prisão. Ainda não há previsão de quando sairá o resultado da perícia. Todos vocês sabem da magnitude dessa reprodução, do tamanho do local, da quantidade de pessoas envolvidas. Nós temos mais de 30 versões a serem cotejadas e colocadas no laudo pericial. Então, nós imaginamos que o laudo deve demorar algum tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.